Luiz é gerente de uma loja de pneus no estado do Paraná Comovido com o drama dos imigrantes venezuelanos Decidiu vir a Roraima para ver de perto como os estrangeiros vivem por aqui A viagem foi feita no caminhão da empresa No veículo, ele trouxe 10 toneladas de alimentos Os itens foram comprados com o dinheiro das férias e outros benefícios A que teria direito nos próximos 4 anos Eu conversei com a dona da empresa, pedi adentramento De 4 anos de férias, 13º E ela concordou Me liberou 43 mil reais 30 eu comprei em mantimento E 13 para bancar a viagem Balsa, que é muito cara a balsa 5 mil e poucos a balsa Se fosse por terra era mais barato E combustível também Essa viagem demorou 13 dias Já na estrada, ele teve os primeiros contatos com os imigrantes Uma história lhe chamou a atenção E o fez ter certeza de que valeu a pena a sua iniciativa No poço de gasolina aqui Estou emocionado um pouco Encontrei uma mulher Já tinha perdido dois filhos Por causa de remédio na Venezuela Já estava há 4 horas Não sei quantos dias caminhando Mas já há 4 horas sem comida Eu abri a gaveta do caminhão Dei, daí já apareceu mais E contou que já tinha dois filhos Já por falta de medicamento O pai e a mãe já tinham morrido Por falta de comida De fome mesmo E ela estava muito triste Este é o caminhão que trouxe o seu Luiz E as doações Era aqui dentro do veículo Que ele dormia e fazia as refeições Luiz dirigia em média 14 horas por dia O exército brasileiro prestou apoio Desde o início da empreitada Este coronel foi quem acertou os detalhes Ele conta que ficou surpreso Quando recebeu a primeira ligação de Luiz Uma pessoa que a gente não conhece Liga para você e fala Ó, eu tenho 10 toneladas de alimento para levar Eu pago combustível Eu pago pedágio Eu pago tudo Eu só quero entregar Num primeiro momento, como eu falei, assusta Mas depois a gente vê que as pessoas ainda têm bom coração As doações serão distribuídas para todo o estado Entre os itens tem leite, arroz, macarrão, biscoitos, entre outros Nós já temos uma rede de distribuição desse material Quando você olhar aqui o depósito Ele tem uma organização Nós atendemos Pacaraima A operação acolhida Ela não é só para Pacaraima e Boa Vista Ela é para o estado de Roraima Luiz pretende voltar daqui 40 dias Com mais três caminhões carregados de comida Dessa vez, ele virá acompanhado do filho de 24 anos E de um sobrinho de 30 Obrigado 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 Obrigado